Salve rapaziada, mais um videozão para vocês, não sei o que eu vou gravar hoje, é isso, já é de tarde Coloquei mais alguns quadros aí, esses quadros aqui eu ganhei do Dusk, o Dusk me deu Aí eu comprei mais um, vou colocar um ali naquela parede, vou colocar o do Michael Jackson ali Vou colocar o do X ali, peguei a cascata aí, faz um ano que a gente não liga ela Rapaziada, tem uma casa de marimbondo, sei lá que perto que é bem ali, na folha do pé de coco, olha lá balançando Quando cair, olha lá, tá vendo? Essa folha já tá morta, na hora que cair vai voar marimbondo em tudo que é canto Agora nós vai ir no mercado fazer um churrasco de lei, né não? E aí gordão, vai me tatuar ou não? Aí rapaziada, bateu 20 mil likes lá no vídeo, 18 a gente vai fazer tatuagem amanhã, não demorou? Não tem agulha cara Tu não ia buscar agulha hoje? Não vai não? Não Por que? Nada assim é poda, né? Não, ele que tinha falado que ia buscar É tatuagem, mas... Tem que ir lá buscar lá em Osasco Então você vai lá papai, você falou que ia, você falou que ia, papai Vai devagar pra fazer, olha a situação Não tô vendo nada Tá ligado? Só tô vendo bagulho O G vai lá buscar podpá O G que vai? Vai Oi G! Oi G! Você vai buscar as agulhas lá pra fazer tatuagem? É eu já vendo você, olha que tira ele da puta e ele não Sapinho e Osasco, né? Sapinho e Osasco Do lado É lá no estúdio? Vai 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 É, tem que ir lá no estúdio buscar Mano, se for é só amanhã, hoje é quinta, só amanhã Não, mas é pra tatuar amanhã, caralho, não é hoje? Amanhã de manhã, pô É Amanhã de manhã Não, rapaziada Eu faço muito também Ó, 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 ó como o mundo é, ó a tatuagem do cara, ó a blusa do cara Tem espaço, faz tatuagem e tá... Não, eu não vou, pai Você é modinha, papai Tatuagem de reina aí, né? Essas porra aí Eu sou modinha Você é modinha? Eu gosto de imagem Mas aí Gente, como for buscar agulha, não quero ver se você chorar, rapaz Quem chorar? É, vai começar a tatuar aí Não, não vem querer na maldade, não Não vem querer enfiar no meu osso na maldade, não, vem, não Boa no mercado, pô Pega meu cartão lá em cima, no meu quarto No meu quarto, lá na... No PC Não, nas correntes, os cartões tá nas joias lá Só as pisadas dos gatos A galera falou pra mim levar isso aqui, pra lavar, que tá sujo Mano, tá preto, porque eu mandei pintar de preto, não é sujeira, não Tá preto mesmo, eu mandei pintar o... E aí, suave? Suave, cara É nóis MascarenhasTV É nóis, pai Ô, Duz Vou no mercado, quer ir? Hã? O quê? Hã? Então bora, pô Aqui é a área da quebrada, tá ligado? Quem? Aqui, ó Uma quebradinha aqui O suburbio da trap rosa aí, ó Só da quebrada, mas não mora na mansão trap, né? Mora na quebrada trap Aqui é a mesma casa, né? O cara que mora aqui, ó No canto de playboy aí, ó Quem? Você mesmo Eu vou comprar ração, mano, de gato Vou comprar churrasco Vamos fazer churrasco Aham Demorou Normal, né? Vou ter que mandar vir logo o carro do Bluetooth Mamãe passou churrasco em mim Vídeo de trás não abre, não? Carro blindado não se abre Vídeo de trás, pô É, parceiro Carro blindado não se abre nenhum vidro Não, meu nego Eu falei assim, mano Eu não gosto de abrir o vidro do meu carro Porque se eu quiser Abra até embaixo Aí volta Tem potência, mano, ó Só que força, tá ligado? Aham Aí o moleque comentou Porra nenhuma O meu pai tem uma Benz 2020 Blindada e abre o vidro a hora que quiser Meu Deus, mano O cara não entende Ah, demorou Qual o sentido, se você tem um carro blindado Andar com o vidro aberto, mano Tipo, o cara não se toca Vai Ah, eu nem É foda, né, papai? Perspectivas do mundo Não, o que eu acho engraçado é Tipo, meu pai É O meu pai O meu pai Tem uma Benz 2020 blindada Mas é molecada Molecada tá na A flor da idade Da revolta mundial Meu pai tem uma Uma Mercedes 2020 blindada E abre o vidro todo Você corre, nós também correm Tinha o mundo, maluco Velozes e furiosos eternamente Até o final, mano Velozes e furiosos em descida Muito mais comida churrasco, rapazes É, churrascâncias Churrasqueiros Churrasqueiros anônimos In the world Churrasqueiros anônimos Associação dos churrasqueiros anônimos Como é que eu acho que churrasco quer fazer agora, já? É Puta, acabei de comer uma razão E já vou comer churrasco Mas até assar Até... Aí que é bom que fermenta junto Até assar, fazer tudo, pá Mas vai demorar um pouquinho Ah, vou ter que consumir coisas ilícitas Que me dão fome, então Olha o barulhinho Estorei a lona no freio Sério? Botei o parafuso errado na roda Tipo, o parafuso da roda da frente e da trás é diferente, né? Também é diferente Aí eu dei pro cara botar um... Aí o cara botou com a força errada Não, tipo... Estourou tudo Estourou tudo E agora tudo fechado Eu não consigo trocar a lona do freio do meu carro Quanto deve ser uma lona de freio, mano? Depende do carro Ah, acho que uns 4 mil dólares Ah, tá pra barato Vou mandar comprar um 8 Demorou Barato esse carrinho aqui, ó 700 por ponto Eu tô ligado Eu comprei uns 3 semana passada, mano Mas eu não quis ficar com eles Nossa senhora Tem até um aperto no coração Vai vir atrás Vai vir atrás Tá vendo atrás Tem que fazer lá, mano Tá vendo atrás, pô Não pode, não pode Não, tá lá É doido do coração Já deu um gelo Ele olhou pra nós Só que não viu nada Tá É, então Já imaginou que é um tiozão rico Não, se eles virem Eu só vou embocar aqui na casa de construção E vou ficar até eu fechar ali Sem sair do carro Isso é louco, ele vai parar eu com Não pode me parar eu corra dentro de fora do carro Tá ligado? É Fala, deixa eu não tô dirigindo não Mas eu já vi você passando Não, né? Eu não Não faço mais esse álcool aí na minha mão não Hã? Esse álcool que eles deixam aí eu não faço mais na minha mão não É, 51, sei lá Mano, você tá maluco? Acho que é detergente com cachaça E nos primeiros dias a gente usava máscara Hoje em dia a gente não tá nem mais Não, não mais nem Cansou, né? Cansou, né? Cansou, carido Tive que pegar, pegou Pegou, já era Cansamos do corona, você é doido? Não vai ter corona não, pô Deixa eu ver Tudo bem? Deixa eu ver qual carne eu me espero Isso aqui não é ruim pra churrasco Não posso? Carne ruim pra churrasco, as ideias desse cara Ih, pipa aí, 70 conto Virou playboy Você é doido? Virou playboy, virou playboy Dá pra cortar? Maturada Vamos lá Vamos aí, vamos aí Tá maluco, deixa eu ver É melhor me ver 70 reais de conta filé, né? Melhor, então, hein? Ah, não, então pode, pô Tá bom Pega duas e nem bisquinha, né? Que tu gosta muito E nem papai É bom demais, papai Logo duas? Oxi Uma só não dá bom Tem mó galera lá no caminho, né? Porque eu enche primeiro a barriga de linguiça de todo mundo E depois vem a picanha, entendeu? É E aí tá todo mundo com a barriga cheia Ah, eu já encho, encho tudo de linguiça Só linguiça pra dentro Caralho, mano Não para de vir linguiça pra dentro de mim Tô vindo assim, mano Por que tu tá gravando no chão? Aqui ela tá de chinelo, assim, elegante Fila, Puma e Nike Adivinha qual que é falso? Fila da Puma Adivinha qual que é, qual que é falso? Isso aqui não é falso, isso aqui é o Lucas que me deu O meu deve ser falso O Lucas me deu, então eu acho que ele comprou nos Estados Unidos É O meu já deve ser primeiro ali O Felipe Escudeiro vai vir xingar Ah, você usa coisa falsa E a camisa? Ah, acho que deve ser também Comprei na galeria do Rock Naquela loja da tiazinha lá É Borussa, assim? É, Borussa é dólar Não deve ser falso pra Deus O Felipe Escudeiro vai me criticar no Twitter agora Vai ficar ui Olha lá, falso Você apoia o crime? Eu apoio o crime Eu compro prensado Ah, pega o sal grosso aí, ô Sal grosso? Aí o Califórnia, Sandi Mas não é aquele sal que é o Lucas Não, tem sal lá, tem sal lá Tem sal lá, tem Deve ter um velho lá, porque o gambá passou por cima, mas tá bom Tranquilo Todos os dias comprava um saco de sal O Fabio perde Todo dia era um saquinho só O cartão quanto sai, é junto? É, quatro quilos, é? É, são, não é? É, são Você vê? Não 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 Quer? Quer de novo? Tá suave É? É É, aí tá nele Sabe o nome disso? Da próxima não Sabe o nome disso? Tik Tok Da próxima Você vai lá nos stories Tem lá Galera, falta não sei o que Do meu código Usa aí, inclusive Usa aí Usa o código do Masca aí Pra ele continuar pagando churrasca Família Tio, bagulho é Tik Tok, mano Família é usar o código do Masca Usar meu código lá Parar de fazer trap, tá ligado? Parar de fazer vídeo O bagulho é usar o código do Masca Se eu começar a divulgar seu código Você dá Quantos porcento pra mim? Não, não dá pra saber Quanto você me deu lá de Quanto que você levou de jeito Ai, pelo menos faz uma parceria fixa Eu fico com seu parceiro fixo E aí eu tenho uma porcentagem Não, é só tu fazer pra tu, cara Código pra tu, porra Eu já tenho lá, sei lá Quatro mil pessoas E cada dia que a pessoa entra Ela me dá mais dinheiro, eu acho, tá ligado? Ela pode, tipo, a primeira vez que ela entra Eu falei pra você que dava pra ganhar dinheiro com o Tik Tok Vai pôr onde esse carvão aqui? Pode pôr aqui ou pôr na mala? Use meu código, o Tik Tok Tá aqui na descrição, mano Meu código Você baixa o Tik Tok Baixou, vai na página de campanha E coloca o código E quem usa ganha dinheiro também Isso que é bom Sabia? Pra pessoa também ganhar dinheiro Acabei ganhar dinheiro E ganho o código pra ganhar dinheiro novamente Mandando pra outras pessoas Ah, já vou mandar o que? O carro pra ZL Pra instalar o som Instalar o somzinho Arrumar a lona O difusor, pelinho Cagou um demônio Do, ele fazer Do, 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 do Do, do Do, 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 do Do, 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 do Nossa, o cara imita igualzinho Ele imita igualzinho, mano Parecia que eu tava dentro de um camaro, velho 700 cavalos 456 mil cilindrados Milhão de cavalos Nossa, meu Deus Que imitação Perfeita Maravilhosa Maravilhoso Você tá de parabéns Eu tô cuspindo tudo Porque eu tô emocionado Meu Deus Meu Deus Incrível Eu estou Incrédulo Onde que é essa peste de... Aqui Aqui Vocês acreditam que eu comprei Aí o cara olhou pra mim e falou assim Mano, eu vou levar pra você que você não vai aguentar, né? Sério? Aí eu falei o que? Mano, esse cara é extremamente forte Estrondoso O Léo estrondo ele me vê e ele fala assim Meu Deus, mano Como que vem esse shape? Como vem esse shape? Olha a cena do Veloz Olha lá Fala isso agora Papai! Ai, papai! Já morrei todo mundo, papai Você confia em mim? Sim, bebê Foi ao contrário Não, vai bater, velho! Não! Mano! Sério? Gang! Gang, bro! Fez de propósito? Fez de propósito? É quase que sobe na guia, parça Eu vi você subindo na guia, João É uma porra Eu tava olhando pra lá, né? Tá, velho Eu ia bater justamente pro lado que eu tava olhando É, mano Aí você tirou do nada por quê? Você não tava vendo, cuzão Você tirou do nada por quê? Ah, não bater, né, bu? Lógico, porque ia bater Você ia dar na guia, parça Você ia fazer mó bostão Ah, tá Ia fuder minha roda Você ia fazer mó bostão Ia fuder a roda, mano Ia, papai Ia E tava rápido até, hein? Você ia levar mó cisco Ó, minha cara Eu tava vendo a guia aqui Eu tô olhando pra aqui, ó Onde tava? Se eu fosse bater pro lado de cá Aí beleza, né? Que é que eu não tô vendo Eu tô olhando pra lá Não, tá dando desculpa Tá dando desculpa Pela indisplicência no trânsito Ah, meu Deus Suzica, papai Eu só queria dar um surtinho em vocês É, ó lá O que eu ia fazer, hein? O que? Tem o equilíbrio aqui na cabeça Calma Minha mãe e minha avó Ia buscar água na fonte assim Então Elas iam com o balde Ela pegava tipo uma camisa Fazia um rolinho na cabeça em cima E botava o balde Sim, pai É difícil, mano Minhas fós, minhas tias também Tudo fazia essas p*** Tá ligado, né? Nós é da roça Eu sou o gente ali Tiremos um mau espírito Mal olhar Então você tem que sair da casa Agora vamos acender tudo, rapaziada Depois nós voltamos Esse vídeo vai ficar grande demais Vai Duvida eu passar aqui embaixo Água Aqui é iPhone 1000, rapaz Ó O celular da piscina? Passei ali Falei pra fazer o teste Passei embaixo da água Peraí Não vai explicar Nem sai o som Eu fico preocupado Às vezes, né? Não sai Peraí O bagulho é a pedra É por causa da cachoeira Essa aqui é a boa? Isso aí que é a cara, né? Rapaziada, ó Pecaninha como eu deixei Que isso, hein, papai? Fala se o pai manja É, pois Vim até buscar mais aqui, ó Meu almoço, né? Almoço agora Então, não pedi marmita Porque eu tô fazendo churrasco Ah, entendeu? Quer um pouquinho? Tá suave, pai Não, papai? Não quer não? Tá bom, não tá? Ô, eu tô pegando a sua língua isso aqui, hein Pega aí, pega aí Deixa eu pegar ali Os refri do bagulho Isso aí, ó Gravar três clipes hoje, hein? Três clipes E amanhã mais três O álbum todo vai ser de clipes, pô Gravar o álbum todo, hein? Vamos pra gente entrar lá Comendo A língua das game, mano A língua das game com a língua Quentou? Não Se não estivesse na piscina Ia ficar mais quente ainda Pega a água de coco lá, ó Lá no fundo, não É? Pega lá Pega aí, ó Com o bagulho aí, ó Tudo pelo conteúdo, né, Mascarinha? Tá ligado Aí, ó Tá lá, hein? Cadê? Ó Delírio Boa, papai Aí sim Delivery Mano, estourou, ó Estourou Eu acho que encheu de água e de cloro Vou beber assim mesmo Fala aí se tá bonito ou não Bonito sou eu, né, véi? Tá bonito, véi É pequenininho, mano É pequenininho, parece, ó A mulher que cortou fino Ah, tinha que falar pra ela Se não sabe o que pode tá com o clássico não, véi Olha as outras aqui, ó Pode cortar, pode cortar? Pode, pode, pode Aí, mané, tá domingo Tem que afiar, mano, esse bagulho Eu comeu um churrasco Eu comeu um churrasco Marcou, véi? Pronto, servido Cada um come um Tomei, né, essa grossura é assim mesmo Pelo calço, tá de grão, é isso Ih, ó, cortadinho, hein Aí, eu cortar essa picanha e marco como? Porra, mané, não é um pouco de tá com É aquele naipão Não, naipão é... É... Santa Catarina, né Comeu um churrasco Churrasco, não é nada, mané É carne, mané Carne Carne Churrasquinho, tranquilinho Tranquilinho Churrasque 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 Churrasque, churrasco, churrasco Churrasque Ó, afi, tá arrumando aí Sai, sai, busca, caralho Não é assim, ouvindo Ei, filho, tá arrumando aí